E aí pessoal, DragonGamer na área, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo uma série para o canal que será do Naruto Storm 4 Na parte online, a parte que eu comentei no vídeo passado, vai ter um card aqui em cima Sobre os eventos ilimitados que tem nele, agora está liberado todos E a gente vai fazer uma série com cada um deles, no médio, no fácil, no médio e no hard Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal para ver mais conteúdo E sempre dar o joinha para ajudar o canal, beleza? Então bora para o vídeo Aqui na parte online, a gente tem evento de tempo limitado Aí a gente vai entrar nele aqui E aí tem todos esses eventos aqui A gente vai começar daqui primeiro, ataque a aldeia da folha Tá vendo que tem essas quatro opções Aí ele vai começar no Genin, esse vídeo vai ser sobre Genin O próximo vai ser nível Junin Junin e o próximo Junin Então vamos para o nosso nível Genin primeiro Aqui já tem os times já feitos, né? Então a gente vai escolher Eu acho que eu vou escolher a equipe do Kakashi Vou colocar o Justo de Fogo Beleza Vamos lá então São sempre três rounds Então Ah, esse primeiro aqui é bem fácil Não tem tanto segredo Toma Foi bem legal ter acrescentado isso No Storm 4 Porque aí como eu falei no vídeo passado Deixou o jogo bem mais vivo Eita, não peguei ele Peguei Ae Vamos ver se vai, acho que não vai estourar não Ae Primeiro round já foi Vamos trocar agora Vou com a Ren Ah, não consegui fazer Ah, não peguei Ah, não peguei Agora eu peguei Ah, acabou já Vamos agora para o nosso próximo oponente Nessa fase são só três Então vai ser rapidinho Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então A vitória Vamos ver o ranking que a gente conseguiu Provavelmente foi S Foi S Foi S Isso mesmo O próximo é o Cancro Então vamos lá Vamos lá Acho que cada um eu vou vencer com um É, o outro foi o carrinho Esse aqui eu vou fazer com o Obito Ah Esses oponentes que são meio ventrílocos Eles são bem chatos Para quem sabe jogar com eles O Cancro O Sasori Até o Deidado Deidado já foi mais chato Toma Toma Olha o Sasori Com a roupa de Johnny Ae Eita Cartoon Perdoou Ah Um Um Dois Opa Pessoal É Você vê que é bem fácil Esse daqui E daqui são fáceis Os mais difíceis são os últimos Que é o nível Juninho Vamos lá Posso soltar o Tukaton Posso soltar o Tukaton Morrendo Segundo round Agora Deixar nos comentários Se vocês ainda jogam O Storm Ou se vocês jogam O Storm Ou se vocês jogam 3 ou 2 Tem muita gente que joga o 2 ainda O 2 é a mais É a mais tenso Porque não tinha essa barra De substituir Então Você tinha que ficar Como um louco Para Para tentar Cato na cara vamos ficar sempre perto dele toma toma aqui na sua cara vamos ver se eu consigo pegar ele quase vamos ver se eu consigo ativar especial triple não vai ser difícil porque tem que bater ele ainda não vai morrer especial mas vai ser difícil conseguir fazer o triple esse especial dele é da hora se ele fizer de novo eu vou deixar ele fazer é da hora esse daqui está quase lá deixa ver se vai pegar pegou a defesa queria fazer o triple um, dois, três toma 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 ainda quase quase mais um pouco uma coisa que não tinha nos outros Storms era que não peguei ele uma coisa que não tinha nos outros Storms era que quando você fazer esse de equipe ele eu deixei eu deixei passar porque é da hora esse especial é especial em equipe nos outros Storms ele não tinha essa parte que quando ele estava awake né estava despertado você poder fazer especial nele não tinha não tinha esse spell adicionado acho que não foi no Generation ou foi no mesmo Storms porque o Generation também não curtia muito ele vamos ver o nosso rank S o nosso próximo proponente o ultimo na verdade é o Killer B esse eu vou terminar com Kakashi não gosto do Kakashi pequeno vamos papá vamos papá toma especial do Kakashi ai olha o Katon eu prefiro o Katon do que do que o Shidori porque o Shidori as vezes ele tem que ir muito perto eu não curto muito ah, pensou que eu ia né pra nada tem um especial que é do de todos chichuriken é muito legal também especial pronto ele não vai morrer um ficou toma Kakashi ah eu queria escapar do primeiro ah falta pouco ah isso foi da hora quando adicionarem isso ai toma um pulo pronto que quando ele da awakening todos da awakening ao mesmo tempo é da hora isso ai também que eles adicionaram esse jogo do Storm eu acho que é o é o mais completinho ele pegou todas as qualidades é tem tem players que players que são opa calma ai não desconcentra não que eu to falando é tem bonecos que são mais mais fácil de jogar do que outros tipo shisui se eu tiver a oportunidade de jogar com shisui vocês vão ver calma olha calma vocês vão ver que ele é muito bom de jogar ele é rápido ele é estilo o é estilo 4to rocaggio 4to rocaggio também era bom na época do que não era nem storm era ultimate toma 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 de novo , hahaha foi vai de novo toma hahaha ele não vai morrer certeza vai soltar um fio para ele morrer Toma na cara, morreu agora Com isso pessoal a gente termina o nosso primeiro nível, o nível Genin Se gostaram do vídeo, dê um joinha, coloca aí se você já jogou esse evento E se já completou quantas vezes você completou E a gente se vê no próximo vídeo então, valeu pessoal, espero vocês Livro completo